mostrou sim porra cara porra fala que mostrou cara teu peru tá sendo comentado aqui fora rapazão lá dentro do banheiro lá atrás fazendo graça mas deu o papo que elas queriam a Lisa não gostou o papo é sacanagem se tu tava dentro do banheiro e teu peru vazou aqui na sala porra aí é sacanagem porra tu tem uma sucuri porra desculpa se tu tava dentro do banheiro e o teu peru tava esparramado na boca da sala tu deixou um rastro de pica pelo amor de Deus peru de metro muito não né ela achou que eu tinha ali abrido o boxe tal nada não mostrei nada o cara todo boxe o pau que queria tu fazer virar pra você é agora que aparece alguma coisa né ô piranha pô queria que apareça pô juro por Deus irmão queria que aparecesse o teu peru não para eu manjar teu peru rapaz tu ser desmascarado eu ia acabar manjando sua rola sim mas por um bem jornalístico rapaz pra ver que tu é falso pra caralho colar nela pode colar nela pode confiar ela é uma fofa a gente tem uma conexão muito legal tá com saudade muito imagina também tô tô com mais saudade do embe que eu pensei tá um beijo na boca nela por mim vou dar pode deixar pode beijar vou falar que você que mandou eu tô esperando que o meu match seja a isa ou a betina do outro lado então agora eu tô mais confuso o túnel parece que tá odiando gente não é possível tá odiando cara não tá tipo assim eu quero ver se eu confio em você eu preciso ver abre ah não ah não que vai abrir né eu acho que o túnel não abre quando ele sente que as conexões não são tão reais assim e é por isso que me faz pensar na minha relação com a betina não sei é difícil saber o que tá acontecendo do outro lado né mas o túnel ouve tudo então eu confio nele a relação com a betina cara tu nem conhece a garota cara nem que eles se encontraram no túnel e se pegaram né mas tudo bem conhece conhece ela conhece conhece legal olá e aí tá falando de você agora mas tá sem emoção Carlos Augusto vai tomando seu c*** você é calcado de merda que é isso mano não abriu não abriu não abriu não abriu o Freud ficou feliz aço e aí um baita de um cachorro quente tá eu quero que ela viveu novas experiências que ela conheça pessoas mas também não vou ser hipócrita e também deu tipo ufa que bom e era uma chamada de vídeo o cara é porra gente fina tatuagem porra do jeito que eu gosto sorrisão sorriso branquinho enorme e aí não abriu fim do túnel não abriu e aí deu o fim do date eu tive que sair carlos augusto vulgo guto já tinha jogado essa praga no meu date culpa minha nada porque não é o seu match e aí